E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui mais uma vez para dar um mega macete. Macete é o seguinte, quando você for dar manutenção numa motosserra ou numa roçadeira, se você chegar nesse estágio aqui, gente, esse estágio aqui é o seguinte, aqui vai o cilindro e aqui já é a parte de baixo do motor, né? E se eu tenho um cilindro aqui, vou mostrar aqui, o cilindro está aqui, tá gente? Esse cilindro foi retirado daqui, isso aqui é descarga, cilindro, chega-se nessa parte. Gente, existe um defeito, vamos chamar de defeito oculto, que é o seguinte, entrada de ar no motor da motosserra ou da roçadeira, não pela parte de cima, mas pela parte de baixo. Gente, se isso acontecer com a sua máquina, pensa no desespero do regulador, o cabra macho que vai regular o carburador. O que acontece? O ar começa a entrar por baixo e você não consegue dar regulagem no carburador. Muitas vezes a máquina até pega, aí ela acelera e morre. Isso pode ser entrada falsa de ar, não na parte de cima do carburador, mas na parte de baixo, entre as entradas do eixo virabrequim. Vamos ver se eu tenho um eixo aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é o eixo virabrequim, tá? Aqui, ó. O eixo é isso aqui. Ele entra lá dentro do motor, ele fica desse jeito aqui. De um ladinho dele, ele faz o movimento, né? Ele tem que rodar. Dessa ponta aqui sai a embreagem, para cá sai a partida. O que que acontece? Tem que ter um retentor aqui, gente. Esse retentor, ele é um retentor de borracha, tem uma molinha dentro e ele retém a trânsito de gases de fora para dentro e de dentro para fora. Ou seja, quando existe uma explosão aqui dentro, ele segura a pressão para a pressão não sair. E quando o movimento do pistão faz uma sucção, ele impede que o ar de fora entre. Aí ele puxa o ar só do carburador. Se você tem um rompimento nesse, aqui no caso, ó, o retentor ali, ó. Vê se vocês conseguem ver. O retentor é esse aqui. Esse aqui tá, o cliente mandou a motosserra para nós. Parece que aconteceu aqui alguma coisa que a gente não sabe dizer, mas o retentor tá estourado e já tá entrando ar por aqui. Nós montamos a motosserra, não sabíamos disso. De repente a motosserra não dava regulagem. Foi aquele Deus nos acuda, uma semana a máquina aqui, para descobrir o que que é. O que que você tem que fazer para testar isso? Se você não consegue dar regulagem na máquina, são as duas situações. Não conseguiu dar regulagem na máquina, nem trocando carburador, nem nada. Ou você já abriu isso aqui para trocar o cilindro ou o pistão, para dar uma olhada. Já tá aberto? Vamos lá para o teste secreto. Lei número 1 da física aqui do nosso laboratório, amigo. Onde passa ar, passa água. Então, para você botar ar, pressão e testar, é muito difícil. Mas, se você pegar um pouquinho d'água, tá vendo? Nós vamos jogar água e você vai ver que a água vai vazar. Olha lá. Vou encher, olha lá. A água já vazou toda ali no nosso recipiente. Por isso que eu tô com esse coxo aqui. Então, esse teste da água, você deve fazer sempre que você tirar o cilindro. Testa com água. Enche de água. Ah, mas será que vai enferrujar? Ah, moço. Não se preocupe com ferrugem, não. Tá? Aqui é o seguinte. Joga água lá. Depois, você joga um óleozinho para lubrificar antes de fechar. Isso pode salvar a sua vida aí na oficina mecânica, ou no meio do mato, ou na sua casa, onde é que você tá aí fazendo as suas coisas. Vamos pegar um outro motor para mostrar que isso não é mentira. Aqui, ó. Outro motor. Mesma situação. Vou jogar água aqui por aqui para o pessoal ver. Olha lá. Tá aí. Aguinha lá. Não vaza. Tá bom, gente? Então, sempre que você tiver a oportunidade de expor a parte de baixo do motor, joga uma aguinha lá para você saber se está vazando nos retentores. Se tiver que trocar o retentor. Ok? Vou tirar isso daqui. Se tiver que trocar. Moço, é uma dor de cabeça. Você tem que separar o bloco do motor inteirinho da máquina, tirar o virabrequim. Tira tudo que tem para poder fazer o acesso por dentro e trocar esse retentor. Ok? Então, é mole não torcer aí. Está aqui o retentor. Como é que ele é? Esse aqui é o retentor. Não é fácil. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha para dar aquela força e fazer com que a gente continue trabalhando com esse tipo de vídeo. Ok? Um abraço. Um abraço. Tchau.